Viver mais, falar menos, procura o certo que o errado já tem Eu sei quem atira e também morre primeiro E treme lesma no sal, sei desse filme o final Já queimou onde passou, com maçom, com maçom Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo aqui pro canal Então rapaziada, vai se inscrevendo, vai deixando seu like daquele modelo E tamo junto galera, queria agradecer aqui logo de início Obrigado pelos 3 mil inscritos rapaziada, bora rum a 4K Então vamos nessa mano, naquele modelo E bom gente, hoje eu tirei a joia, a branca de neve, um pouquinho da garagem Vocês vêem, nem olha a bichinha tá derramando Tá muito empoeirada, muito suja Eu já dei um trato naquela van ali, da minha mãe, tá ligado Agora, ó a poeira Vamos dar um trato nessa bichinha Pelo menos só passar uma água pra tirar a poeira Porque ainda tá limpa, sabe Só tem poeira mesmo em cima Então bora tirar essa poeira aí, tá ligado E bora fazer um vídeo de água na lona dela Bora lá rapaziada, daquele modelo Então, só vamos, mano Rapaziada, eu nunca vi uma bichinha, olha aqui Com tanta poeira, tanta poeira Jesus amado Isso é tudo poeira, tá vendo que tá saindo tudo, né rapaziada Nem sabão vou passar nela hoje não Porque eu tô meio com pressa Então, fica meio complicado pra mim ficar passando sabão agora Que bom rapaziada Vamos ver se essa semana vai vir projetinho novo Pra essa joia Vai vir projetinho novo e tal Daquele modelo, quero mostrar tudo pra vocês Tudo certinho que vai ficar bem top, tá ligado Então só vamos lá Quero fazer alguns projetinhos de som Mudar algumas coisas no som dela Primeiramente eu quero mexer na suspensão E mexer no som dela, beleza Então, durante essa semana Durante semana que vem vai vir vários projetinhos top Pra essa saveira Deus quiser vai dar tudo certo Então rapaziada Se inscreve e ativa o sininho Pra você não perder os próximos vídeos Porque os próximos vídeos vai tá pancada Em relação a saveira, tá ligado Acabei de tirar ela aqui E consegui pelo menos ajeitar um pouco o escapamento dela Rapaziada, olha lá O escapamento dela tá bem ruim Aquela parte ali tá furada Então sim, consegui furar Com a merda do escapamento, rapaziada Mas a chapinha dele tava muito fina Então vamos ver se a gente essa semana Já dá um trato nesse escapamento Porque esse escapamento tá me atrapalhando bastante Pra mim subir aqui, rapaziada Ele já caiu duas vezes porque ele prensa Já prensou duas vezes comigo e já caiu O pneu dela tá dando uma baixadinha Bem básica mesmo Tá um pouquinho baixo Vou ter que ir já lá no posto Pôr um gás nela E já ajeitar isso daí hoje, tá ligado Então só bora lá, rapaziada Pra quem tava saudado dos vlogs Dos daily vlogs Na rotina, né Então bora fazer Eu quero fazer uns carros vlogs também Pregar um... Pregar a câmera aqui, né Fazer uns vlogs e tal Fazer uns carros vlogs Escutando som Playlist e tudo mais Só sei que vocês curtem Sempre curtiram E eu também Não é dessa vez Que eu vou falhar, tá ligado, rapaziada A gente sempre representa A gente não vai deixar A gente nunca vai deixar De falhar Nessa questão, tá ligado Então bora lá, rapaziada Dar um tratinho na joia Só vou passar uma água mesmo Nela Porque eu vou te falar Tá precisando Ih, muito, 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 muito Vou passar uma água Depois daqui a gente vai descer Pôr água na lona ali E um pouquinho de sabão Vamos ver se os dois Gravezinhos Vai fazer diferença Na água, tá ligado Então só bora lá Passar uma água na joia Porque tá precisando Eu vou te falar bem a verdade Tá precisando, rapaziada E pra quem tá perguntando Uma coisa Aqui minha lona é aberta Tá vendo Porque ela tinha Aquele Santo Antônio Da Saavira Surf, né A lona é aberta Então aqui entra água Mas Mas eu fiz um esquema na caixa Eu coloquei dois pezinhos Pra cima E não tô deixando ela Encostar na caçamba Então a água tá escorrendo Até pro fundo, tá ligado Então só bora lá Deixar a câmera aqui quietinha Só vamos Bom, rapaziada Processo feito A bichinha já tá No trato Só passei uma água mesmo Pra tirar toda A poeira, né De ficar guardado na garagem Mas já tá bom Daquele modelo Vamos fazer o seguinte Rapaziada Agora Passei uma água aqui na lona Pra realmente tirar a poeira Que toda sujeira acumulou Tá vendo Então ela vai pegar um rodo Rapar o rodo Passar mais uma água E passar de novo Por enquanto Então eu vou fazer o teste Da água na lona Batendo com graves Eu vou pegar o sabão E ela vai jogar em cima Vou pegar o rodo lá Dentro E bora fazer isso aí Tirar essa água Primeiramente, né Porque a água tá suja ainda, né Vamos tirar essa água Pôr a agulhinha Pra tacar sabão E bora pro trem tocar Tá ligado Bom, rapaziada Conseguimos já Já rapamos Joguei a água tudo pra lá Bateu na parede Tem que lavar a lateral Da saiva verde de novo Mas Toda sujeira, ó Já foi embora Isso aqui é mancha da lona mesmo Lá nisso eu tenho que trocar ela, né Porque a lona já tá tudo comida Já tá com um buraco aqui, rapaziada Olha Até é feio de olhar Tá ligado Então Bora tacar um pouco de água aqui Primeiramente Vou pegar o detergente aqui Passar um pouquinho de detergente aqui Só pra ver como é que vai ficar mesmo Isso dá pra fazer um baguncinho Acho que a água vai acumular tudo aqui Mas Dá nada não Só bora Bom, eu acho que isso aqui de água Já tá o suficiente Já tá bem o suficiente mesmo Agora eu vou ter que fazer o seguinte Vou ter que ligar o carro Que como eu falei pra vocês Tô sem bateria, né Então Vai ser complicado não ligar, né Então só bora ligar o carro aqui Bora pôr uma música aqui com gravão Bem top pra tocar pra vocês Vamos ver se vai fazer alguma diferença Eu acho que vai fazer tanta não Essa aqui é a ideia 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 Arranha Pra mim tem que ter O peito, uma reta no ouvido Fica a sua habilidade pra ajudar a nossa função Desculparem, mas eu gosto é de te ensinar Vem, 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 vem Continuamos sem medo Nasci no mapa da vida, tesouro Te vira da destina, sem choro Mas eu penso que a vida faz bom e a morte Se não, tô bem, tô bem Tudo bem, tudo bem Bom rapaziada, como vocês puderam ver Eu não senti tanta diferença Mas eu acho que é o seguinte, mano Eu devia ter postado mais pra trás Porque o grave tá batendo, tá mexendo mais a lona por trás Do que pra frente, porque os graves tão pra trás Mas a próxima vez a gente faz isso Porque eu já arrumei tudo De que em casa não tá podendo fazer muito barulho, tá ligado Mas espero que vocês tenham gostado aí, mano Eu acho que ficou bem da hora, tá ligado Agora nós vamos fazer o seguinte Eu vou ali no posto, pelo menos pra colocar um gás na bichinha E encher esses pneus Porque tá murcho, né Então eu também tenho que olhar isso Fazer revisão nos pneus, né Porque eu acho que ainda tá furado Um furinho bem pequeno, porque tá vazando pouco Por isso que eu nem cortei tanto Mas só bora lá, vamos com nós Na branquinha, rapaziada Bom, rapaziada, acabei de equilibrar os pneus aqui Tava o quê? Com 20 libras cada um Muito baixo, tá ligado Eu enfilmei muito Mas já consegui equilibrar Tô aqui no posto até agora Tem um G4 ali, top Também zero ali Mas só que é do senhor Por isso que tá alta, né Deixa eu pegar a chave aqui da bichinha Agora só partiu lá pra casa, rapaziada Ainda tem que fazer muita coisa Ainda lá, tá ligado Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, não esquece Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos E tamo junto Galera, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou Mas antes de tudo Vamos saindo diretão, né Vamos lá É brabo ou não é o Diretão, rapaziada? Ah, não posso ter isso não. É gasolina, meu álcool vai tudo com saco, rapaziada. Olha o Paratinas Orbital, Orbital 20. É, rapaziada, agora é só bora pra casa. Falou, mano. É, rapaziada, agora é só bora pra casa.